Por que? Por que? Para! Como assim? Por que? Para quem? Por que? Por que? Hello, everybody! Eu sou a Maria Eduarda, da Escola Municipal Vicente Petróleo de Libro. Voltamos com a nossa série de descobertas da língua inglesa. Estão lembrados os nossos amiguinhos falsos? False friends! Vamos relembrar? False friends são palavras semelhantes em duas línguas, mas que têm sentidos diferentes. A palavra de hoje é PATE. O que seria essa palavra? Vou te dar 5 segundos para pensar. Pensou? Tenho certeza que você irá falar fato. Se você falou fato, você caiu na pegadinha dos nossos amigos falsos. Isso aí, false friends! Fato, a tradução é fact. PATE significa destino. IT must be FATE. Isso só pode ser o destino. Isso aí! Fique ligado nas próximas palavras, que são false friends, que iremos descobrir juntos. Bye!